VOLTAMOS A Onde Tudo Começou Como os tempos mudam Vamos ver quem chega ao topo do pódio hoje Agora vamos ao grid de largada Max Verstappen fez uma volta fantástica ontem E vai largar na pole e Lewis Hamilton completa a primeira fila Percorrendo o restante do grid temos Raikkonen, Fettel, Jenson Banton e Rosberg, Ricardo Votas Massa e Fernando Alonso Hulkenberg, Sainz, Esteban Gutierrez Igrojan, Pérez, Kiviat, Marcos Eriksson E Rio Rarianto, Magnussen e Nasser Fasco Verlein e Julian Palmer Fecha o Grid E agora é hora de ir para a pista E agora é hora de ir para a pista E agora é hora de ir para a pista E agora é hora de ir para a pista E agora é hora de ir para a pista Tchau, tchau. 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 do dia. Vou votar no Kevin Magnussen. Foi um desempenho impressionante de ponta a ponta. Vamos ver como está a situação no campeonato de construtores. A Mercedes ampliou sua vantagem na liderança. Chegamos ao fim do grande prêmio de hoje. Ed e eu dizemos até logo. Nos vemos na próxima vez.